Shelly News Eu deixo com a lei do Cunanga Quando me levam, a velha sempre segue O bicho na água faz o que? Nada! E você quer do que? Nada! Amiga fecha os olhos e me fala o que você tá vendo? Nada! Amigo fecha os olhos e me fala o que você tá vendo? Nada! Pica já saber, que é isso que ela sente por você? Nada! Chega nada, vem nada, de nada, de nada! Nada! Que não entende? Daqui! Daqui dois! A gente não engreou, eu não tenho, a gente não engreou Ela apenas me enganou, eu pensei que ela se apaixonou Ele gosta de uma pomba, oh! Não se mete com a Yonara, não se mete com a Yonara Shelly, Yonara é burratora, acorda cinco horas Eu pensei que é doutora, afinal é gestora Ai, 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 to paiado Ai, to paiado Ai, to paiado Ai, to paiado Shelly, já! O bicho na água faz o que? Nada! E você quer do que? Nada! Amiga fecha os olhos e me fala o que você tá vendo? Nada! Amigo fecha os olhos e me fala o que você tá vendo? Nada! Fica já saber? Que é isso que ela sente por você? Nada! Chega nada! Vem nada! De nada! De nada! De nada! Fernanda! dreadada! Shall we? Já! Brião! Não se mete com a Yonara, não se mete com a Yonara Não se mete com a Yonara, não se mete com a Yonara Eu quero papapá, te editar, me danitar, se dedicar, bem bonita, me comunicar Tchê, não sei nada O bicho não, eu faço o que? Nada E você quer do que? Nada Amiga, fecha os olhos e me fala o que você tá bem Nada Amigo, fecha os olhos e me fala o que você tá bem Nada Fica já saber Que é isso que ela sente por você Nada Tchê quer nada Vem nada De nada De nada Quando me levam, a velha sempre segue Xeli News Tudo limpo